O Saber Direito desta semana é sobre impedimento e suspeição do juiz. Apresenta hipóteses de impedimento do juiz, hipóteses de suspeição do juiz, procedimento para arguição e auxiliares da justiça. A professora é advogada Juliana Pereira, especialista em Direito Civil. Agora, no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos finalmente a nossa aula número 4 do nosso estudo de impedimento e suspeição do juiz. Então veja, até o momento nós aprendemos aí todas as hipóteses de impedimento, nós aprendemos quais são as hipóteses de suspeição e nós precisamos saber qual que é a forma processual para arguir o impedimento e a suspeição do juiz. Então veja, nós temos que todo processo, ele tem um procedimento que é aquela sequência de atos processuais por meio do qual o processo ele caminha e ele chega ao seu fim. Ocorre que nós temos lá um processo principal em que é iniciado com aquela petição inicial do autor, este processo vai seguir aí o seu caminhar, a sua instrução processual e finalmente todo o processo ele vai ter uma resolução com uma extinção que nós chamamos de sentença do juiz. Ocorre que durante o processo poderão acontecer inúmeros incidentes processuais. Então veja, o que nós estamos estudando é justamente uma das hipóteses em que em um processo principal poderá ocorrer um incidente processual. E esse incidente processual nós chamamos de arguição de impedimento ou suspeição do juiz. Então veja, eu vou ter um processo principal caminhando em que em determinado momento poderá ocorrer um incidente em que vai poder fazer com que esse processo ou não, esse processo principal, seja suspenso. Eu quero que você não se esqueça que no novo Código de Processo Civil não existe mais exceção de rol de testemunhas para comprovar que naquele caso concreto ele não estará impedido. Então veja, todas essas hipóteses de suspeição que nós vamos aprender a partir de agora são hipóteses subjetivas que demandam a avaliação no caso concreto, ou seja, a suspeição ela demanda prova. E em regra para provarmos fatos vai ser feito neste incidente prova testemunhal, porque será através das testemunhas que nós poderemos provar os fatos que poderão declarar que aquele juiz para aquele caso concreto ele é suspeito. Veja, o artigo 145 do Código de Processo Civil é o artigo que traz o rol das hipóteses de suspeição. O novo Código de Processo Civil, ele também trouxe algumas alterações significativas que nós vamos estudar a partir de agora. Veja comigo, o artigo 145, inciso 1 do CPC, diz o seguinte, Então veja, quando eu tenho um juiz amigo, íntimo ou inimigo, seja de qualquer das partes que estão participando do processo, autor e réu, por exemplo, ou de seus advogados, esse juiz poderá ou não estar suspeito de julgar aquela determinada causa. Nesse ponto, você precisa ter uma atenção, que é a seguinte, no Código de Processo Civil revogado, o nosso Código de 73, a amizade ou inimizade do juiz com o advogado das partes, ela não era causa de suspeição. No entanto, a doutrina e a jurisprudência, ela já debatia esse assunto. E muitos tribunais acabavam por entender que no caso concreto, a amizade com o advogado das partes com o juiz, também poderia gerar a hipótese de suspeição. O novo CPC, ele acabou por estabelecer e finalizou essa dúvida que havia na jurisprudência. E o novo CPC hoje diz, a amizade íntima ou a inimizade com o advogado das partes, também poderá ser causa de suspeição do juiz. Então, veja, hoje, a amizade e inimizade do juiz, tanto com as partes, ou também com o advogado das partes, poderá afastar esse juiz no caso concreto e esse processo vai ser encaminhado para o substituto legal daquele juiz que foi declarado suspeito. Neste ponto, nós precisamos entender o seguinte, Essa amizade do juiz ou a inimizade do juiz, que poderá declarar a sua suspeição, que tipo de amizade poderá afastar esse juiz do caso? A doutrina e a jurisprudência diz que, para afastar o juiz do caso, eu preciso que essa amizade seja uma amizade muito próxima. Eu preciso que seja uma amizade íntima, no sentido de que eu posso ter um juiz que, por exemplo, frequenta a casa das partes, tem um relacionamento íntimo, um relacionamento habitual, ou um juiz que frequenta a casa do advogado das partes. E isso pode acontecer, principalmente, naquelas comarcas menores, em que eu tenho, por exemplo, numa cidade, apenas um só juiz que atende lá todas as causas e todos os advogados. No entanto, é importante que você se lembre o seguinte, não há um fato de, numa comarca em que nós temos um só juiz e poucos advogados, que isso vai gerar a hipótese de suspeição. Porque, para analisarmos se o juiz está suspeito ou não, como eu falei para vocês no começo da aula, são hipóteses subjetivas, que têm que ser analisadas de acordo com aquele caso concreto. Então, eu não posso fazer uma análise objetiva e dizer, olha, o juiz é amigo das partes e ele deve ser afastado, porque a amizade é algo subjetivo. Eu posso me considerar o seu melhor amigo, mas você, no seu íntimo, pode me considerar apenas um colega. Por isso que a amizade e a inimizade do juiz, seja com as partes, seja com o advogado das partes, ela deve ser analisada de acordo com um caso concreto. Tem um exemplo na doutrina que diz o seguinte, Se o juiz, em determinada comarca, ele realiza audiências nas quais o advogado defende interesse de uma das partes, devido à proximidade de qualquer laço de convivência, fosse tido como amizade para se caracterizar a suspeição, o juiz ficaria impedido, na verdade suspeito, de atuar em diversas causas. Como eu falei para vocês, neste caso, quando eu tenho um único juiz na comarca e alguns advogados, obviamente existe uma proximidade maior entre essas pessoas. Mas isso não significa que essa proximidade poderá gerar a suspeição do juiz. Então, este caso vai ter que ser analisado de acordo com um caso concreto. Nós não podemos fazer a suposição de que o juiz está suspeito. A suspeição, ela deverá ser provada. Nós temos na doutrina também vários exemplos em que o juiz poderia se declarar suspeito por amizade íntima. Como, por exemplo, se eu tenho um juiz padrinho de batismo, do filho da parte ou do filho do advogado da parte. Se eu tenho um juiz padrinho de casamento, por exemplo, da parte. Se eu tenho um juiz que frequenta a residência da parte com habitualidade. Se eu tenho um juiz divorciado da parte ou de seu advogado, em que esse divórcio tenha sido litigioso, que tenha tido muito conflito de interesses. Então, veja, todos esses são exemplos em que, no caso concreto, o juiz poderá ou não ser declarado suspeito. Eu trouxe para vocês uma jurisprudência, num caso concreto, em que o juiz foi declarado suspeito. Então, eu quero analisar com você a exceção de suspeição 758-063967, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E eu falei para vocês, exceção de suspeição, e eu quero lembrá-los que, hoje, nós não temos mais exceção de suspeição. Hoje, a arguição, ela é feita através de petição dirigida ao juiz. Então, a exceção de suspeição era a forma para arguir a suspeição no Código de Processo Civil anterior. Nessa jurisprudência, assim decidiu o tribunal. Ausente qualquer comprovação da alegada amizade íntima do magistrado com o autor da ação principal, não há se falar em suspeição do juízo. Então, veja, aqui, neste caso, o que o julgador quis dizer? Como as hipóteses de suspeição, como eu falei para vocês, elas devem ser provadas, então, eu não posso presumir que o juiz está suspeito no caso concreto. Neste caso, o tribunal entendeu que não havia provas de que, naquela causa específica, o juiz estaria suspeito. Por isso, que neste caso, o juiz não acolheu a arguição de suspeição e, no caso concreto, ele entendeu que, naquele caso, não havia amizade íntima, por isso, não foi possível declarar o juiz suspeito. Então, neste caso, em que a arguição de suspeição ela é julgada em procedente, o que vai acontecer? Aquele juiz não será afastado, o processo não será encaminhado para o substituto legal e ele continua a julgar aquele processo em que, ainda que houve um incidente de suspeição, neste caso, como foi julgado em procedente, esse juiz poderá continuar a julgar esse processo, ele vai continuar a instruir, dependendo do momento em que esse processo estava ocorrendo, esse juiz poderá fazer o julgamento dessa causa. Continuando aqui, eu trouxe para vocês mais uma arguição de suspeição nos tribunais, que é a exceção de suspeição 765-69-13-39 da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Neste caso, olha o que decidiu o tribunal. As apresentações de reclamações disciplinares contra a magistrada em relação ao processo eleitoral em que essa foi julgadora não determina necessariamente a existência de parcialidade na condução do processo. Então, veja, o fato de haver reclamações disciplinares daquela parte contra aquela magistrada em outros processos não significa que naquele caso concreto haveria suspeição da magistrada. Então, neste caso também, a juíza não foi afastada e ela continuou o julgamento do processo normalmente, sendo que esse incidente de suspeição, ele foi arquivado. A próxima decisão que eu quero trabalhar com vocês é a decisão 700-3988-1834 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Neste caso, olha o que decidiu o tribunal. O simples fato de o juiz proferir decisões contrárias às pretensões da parte, não caracteriza por si só suspeita de parcialidade, uma vez que as decisões, inclusive no âmbito administrativo, são passíveis de impugnação pela via recursal. Neste caso, qual é o exemplo que nós temos? Imagine uma grande instituição financeira, que ela tem inúmeros processos correndo em uma mesma comarca. Neste caso, não significa que, embora ela tenha inúmeros processos em uma comarca, e o mesmo juiz esteja julgando os seus processos, e ele esteja julgando, por exemplo, contrário aos seus interesses, isso não significa que esse juiz está suspeito. Então, essa decisão que eu acabei de trabalhar com vocês, ela diz o seguinte, que se o juiz, ele, está julgando um processo de uma mesma parte, como exemplo eu dei, uma grande instituição financeira, que tem vários processos, isso não significa que as decisões que ele está proferindo, contrárias ao seu interesse, vai declarar a sua própria suspeição. Sendo assim, vamos para mais uma dúvida dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se a amizade do juiz com o advogado da parte é hipótese de suspeição. Veja, essa pergunta é muito boa, no sentido de que, hoje, o novo Código de Processo Civil, ele alterou essa hipótese de suspeição, então, hoje, como nós falamos, a amizade ou inimizade do juiz, seja com a parte, e seja também com seus advogados, poderá declarar, no caso concreto, que aquele juiz está suspeito, ele deverá ser afastado e o processo será encaminhado para o seu substituto legal. Continuando a nossa aula, nós vamos tratar, agora, da segunda hipótese de suspeição do juiz, prevista no Código de Processo Civil, que diz o seguinte, Haverá a suspeição do juiz quando ele receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as defesas do litígio. Então, veja, nessa hipótese do inciso 2, nós temos três causas que poderão declarar a suspeição do juiz no caso concreto. Na primeira hipótese, a lei diz o seguinte, se o juiz receber presentes das partes antes ou depois de iniciar do processo, ele poderá ser declarado suspeito. na segunda hipótese, nós temos a situação em que o juiz, ele poderá aconselhar uma das partes e se o juiz fizer esse aconselhamento, ele também poderia ser considerado suspeito de julgar aquela causa. Sobre o aconselhamento, a partir do momento que o juiz, ele passa aconselhar uma das partes, a dar um conselho, uma direção para que uma das partes saia vencedora no processo, ele estaria saindo do seu papel de juiz para fazer o papel do advogado. por isso que nessa hipótese em que o juiz aconselha, ele orienta, ele dá uma diretriz para a parte, para que ela possa ganhar determinada causa, esse juiz, ele não estará sendo imparcial e o requisito da imparcial, ele é essencial para que nós tenhamos um devido processo legal em qualquer tipo de processo e neste caso o juiz também deverá ser afastado. Então veja, o inciso 2 diz que se o juiz receber presentes ou se o juiz aconselhar, ele deverá ser afastado da causa. E a próxima hipótese diz assim, se o juiz subministrar meios para atender as defesas do litígio, ele também deverá ser afastado. O que significa o juiz subministrar meios para atender as despesas do litígio? Veja, todo aquele que postula judicialmente, todo aquele que inicia um processo, por exemplo, ele deverá pagar custas referentes a esse processo. No entanto, existem algumas pessoas que, comprovadamente, ela não teria condições de pagar as custas processuais de um processo. Para esses casos, cumpre ao Estado e não ao juiz atender as despesas do litígio. Então, veja, o próprio Estado, ele prevê aquelas hipóteses para aquelas pessoas que serão os beneficiários da justiça gratuita. Então, veja, ainda que o juiz se compadeça com a situação de uma das partes, ele não poderá financiar o processo, ele não poderá subministrar meios para atender as defesas do litígio, porque, nesse caso, ele estaria saindo do seu papel de juiz, ele estaria deixando de ser imparcial para atender a demanda de uma das partes. e aí, nesse caso, concretamente, ele poderia também, ele poderá também ser declarado suspeito de julgar determinada causa. Neste ponto, eu quero analisar com você uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental da exceção de suspeição 2000-01-29-268-4. Nesta decisão judicial, o STJ decidiu que a outorga de medalhas ou comendas por órgão público a determinada autoridade é ato restrito ao desempenho de função pública, da qual não decorre comprometimento subjetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado na condução do processo e na aplicação do direito. Então, veja, nessa decisão judicial, o STJ entendeu que a outorga de uma medalha a uma autoridade judicial, neste caso concreto, ela não é não é causa de suspeição. Então, veja, para analisarmos a suspeição, o juiz precisa estar parcialmente para aquele determinado caso concreto. Então, veja, o fato do juiz ter recebido uma medalha, então, isso poderia ser entendido como um presente. E aí, a hipótese da caracterização de suspeição, então, veja, o fato dele receber uma medalha, seja antes ou durante o processo, em virtude de algo que ele realizou pela justiça, isso não vai caracterizar a sua suspeição. Então, nós analisamos agora, no inciso 2, que o juiz, ele poderá ser declarado suspeito, se ele receber presentes antes ou durante o processo, se ele subministrar meios para atender as defesas do litígio, ou se ele aconselhar a uma das partes. Vamos agora analisar mais uma decisão do STJ em que ele julgou e analisou essas questões de suspeição no caso concreto. Nós vamos analisar o recurso especial 307.045. Neste caso, olha o que foi decidido. O aconselhamento do juiz a uma das partes a não propor a ação pretendida por entendê-la improdutiva, vincula sua opinião tornando-o suspeito. Não se confunde a referida hipótese com o conselho dado em audiência de conciliação quando este é feito a ambas as partes. Então, veja, neste caso foi declarada a suspeição do juiz. Por que ele foi declarado suspeito? Porque neste caso concreto ficou comprovado que esse juiz aconselhou a uma das partes a não propor aquela determinada ação pretendida por ele entender que essa ação era improdutiva. Então, veja, neste caso concreto o que que esse julgamento ele nos demonstra? Ele demonstra que o juiz fez um juízo de valor antes mesmo da ação ser proposta. Então, veja, quando o juiz ele faz um pré-julgamento de um caso em que ele ainda vai analisar um caso aqui igual no caso concreto que ainda será iniciado por uma das partes obviamente ele já vai se tornar suspeito de julgar aquela determinada causa. A próxima hipótese que nós vamos analisar de suspeição trata-se do inciso 3 do artigo 145 do Código de Processo Civil que diz o seguinte o juiz será suspeito quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parente destes em linha reta até o terceiro grau inclusive a primeira observação que eu quero fazer com você referente a esse inciso é o seguinte a lei diz que se o juiz for credor ou devedor de qualquer das partes ele poderá estar suspeito de julgar aquela determinada causa e aí ele estende essa hipótese para o cônjuge companheiro do juiz e seus parentes mas aqui eu quero fazer uma observação porque aqui o legislador ele equivocou-se na hora de publicar esse inciso então veja o código de processo civil neste ponto ele tem uma incorreção por que ele tem uma incorreção porque ele diz parente do juiz em linha reta e até e na linha colateral até terceiro grau no entanto conforme eu expliquei para vocês nas aulas que nós tratamos aqui nós temos o parentesco em linha reta e eu tenho o parentesco na linha colateral que são hipóteses diferenciadas quando eu tenho o parentesco consanguíneo em linha reta nós falamos que os graus nós contamos infinitamente quando eu tenho na linha colateral o código civil fala que o grau máximo é até quarto grau para essas hipóteses tanto de impedimento que nós estudamos e para essa hipótese de suspeição nós vamos considerar o colateral até terceiro grau só que olha o que eu acabei de analisar com vocês no inciso 3 ele diz assim parente destes em linha reta até o terceiro grau inclusive então a incorreção que eu quero falar para vocês do inciso 3 é justamente essa o legislador ele esqueceu de colocar em linha reta e na linha colateral até o terceiro grau inclusive então eu quero dizer para vocês que aqui foi o legislador quando publicou o código de processo civil que acabou esquecendo de colocar na linha colateral mas isso nós devemos entender conforme estudamos as relações de parentesco pelo código civil eu tenho parentesco em linha reta e na linha colateral ok então essa é a primeira observação a segunda observação é referente ao tema tratado nesse inciso então ele diz o seguinte que se o juiz for credor ou devedor de uma das partes ele poderá se declarar suspeito ou ele poderá ter contra si arguida sua suspeição nós temos como exemplo um juiz que mantém um contrato de relação locatícia com uma das partes então imagina que onde o juiz mora ele tem um contrato de locação com João por exemplo e aí o João vai demandar em juízo contra Maria veja o juiz não é parte nesse processo ele não tem ligação direta com esse processo eu tenho João contra Maria só que a lei diz que se o juiz for credor ou devedor da parte ele poderá se declarar suspeito ou ter contra si arguida a suspeição então imagine na situação em que o juiz vai julgar o processo de João e Maria só que o juiz tem uma relação indireta com o João que relação seria essa imagina que o juiz ele tem um contrato de locação em que mensalmente ele paga um valor de aluguel para o João neste caso neste exemplo eu tenho um juiz devedor referente a uma das partes então este é um exemplo de suspeição do juiz em que ele for devedor então nós temos que se o juiz for credor ou devedor de uma das partes de seu cônjuge ou parente ele poderá no caso concreto estar suspeito de julgar aquela determinada causa e neste exemplo nós falamos de um juiz que mantém aí um contrato de locação com determinada pessoa se esse locador estiver postulando em juízo ainda com uma terceira pessoa que nada tem a ver com o juiz ele poderia estar suspeito de parcialidade para julgar aquele determinado caso concreto vamos para mais uma dúvida de nossos telespectadores o que significa subministrar meios para atender as despesas do litígio veja nós tratamos esse assunto na aula de hoje quando eu tenho um processo aquele que vai postular em juízo salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita ele deve efetuar o pagamento de custas no entanto aquele juiz que subministrar meios ou seja financiar aquele juiz que pagar custas para atender as despesas do litígio de um terceiro esse juiz poderá ser declarado suspeito vamos agora a mais uma hipótese de suspeição prevista no código de processo civil a lei diz que o juiz poderá ser declarado suspeito se ele for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes então veja imagine que um juiz participa de determinada organização religiosa então o juiz ele frequenta reuniões semanalmente por exemplo imagina que esse juiz ele tiver que julgar um processo contra essa determinada instituição que ele faz parte ainda que indiretamente ele não faz parte do quadro social mas ele costuma frequentar algumas reuniões então neste caso nós temos um exemplo em que o juiz poderia ser declarado interessado no julgamento em favor daquelas partes e veja se o juiz ele é interessado no julgamento para qualquer das partes ele não estaria sendo imparcial que é o requisito requisito necessário e essencial para o nosso devido processo legal a doutrina traz mais alguns exemplos em que o juiz poderia ser declarado interessado para o julgamento da causa no entanto percebam que é uma hipótese aberta em que determinado caso concreto e várias hipóteses poderiam se caracterizar como um juiz interessado na causa a doutrina diz que por exemplo um juiz que perdeu um pai de câncer provocado por um cigarro em angustioso sofrimento se este juiz ele não é fumante ele viveu todo o sofrimento familiar em decorrência disso imagina que ele tenha que julgar uma ação de reparação de danos que a indústria do tabaco ela é réu será que neste caso concreto esse juiz poderia estar parcial para o seu julgamento então veja nós temos aqui mais uma hipótese que o juiz poderia ou não estar isento da imparcialidade para julgar esse determinado caso uma outra hipótese em que o juiz poderá ser declarado interessado para o julgamento da causa é a hipótese do juiz que adianta uma opinião sobre um caso concreto que será julgado veja ele já faz um pré-julgamento de um caso judicial que ainda será que ainda está pendente de julgamento neste caso nós temos mais uma hipótese de suspeição em que o juiz deverá ser afastado e o processo deverá ser encaminhado para o seu substituto legal o parágrafo primeiro do artigo 145 ele diz o seguinte poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões neste ponto eu quero relembrar com vocês o seguinte quando nós estudamos a argüição de impedimento e suspeição nós falamos o seguinte quais são as formas para se declarar o impedimento ou a suspeição do juiz nós temos duas formas o juiz poderá se declarar suspeito de ofício ou também caso o juiz não faça essa argüição de ofício esse juiz poderá ter contra si a argüição do impedimento ou suspeição por uma das partes ou interessados no processo quando nós falamos que o juiz poderá se declarar se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões nós estamos falando justamente desse caso em que o juiz de ofício ele se entende suspeito para julgar determinada causa e a lei diz expressamente que não há necessidade desse juiz declarar as próprias razões então veja o juiz poderá ele mesmo de ofício se declarar suspeito para julgar determinada causa esse processo será encaminhado para o substituto legal do juiz e não há necessidade dele externar naquele processo quais as razões que o fez declarar suspeito para julgar aquela determinada causa neste ponto eu quero trazer para vocês uma decisão judicial do tribunal de justiça do Rio Grande do Norte processo 333 55 2008 820 0001 em que foi decidido da seguinte forma com supedâneo no artigo 145 parágrafo 1º do código de processo civil afirmo suspeição para funcionar no presente feito oficia-se o conselho da magistratura reservadamente informando a presente declaração de suspeição certificando-se tal providência nos autos então veja aqui nós temos um exemplo em que o juiz se declarou suspeito por motivo de foro íntimo sem a necessidade de declarar as suas razões em que pese a lei diga que o juiz ele não precise declarar suas razões no processo veja o juiz não poderá se utilizar disso para se afastar indiscriminadamente do julgamento de todo e qualquer processo o próprio conselho nacional de justiça que regulamenta as atividades e fiscaliza as atividades do juiz ele vai analisar no caso concreto se aquele juiz ele se está utilizando desse inciso para declarar sua suspeição e evitar aí o julgamento de determinados processos veja que é uma hipótese excepcional em que autoriza o juiz em determinado concreto se declarar suspeito por motivo íntimo sem a necessidade de declarar as suas razões mas no entanto isso deve ser feito pelo magistrado em casos excepcionais e com muita cautela o artigo 145 parágrafo segundo do código de processo civil diz que será ilegítima a alegação de suspeição quanto inciso 1 houver sido provocada por quem alega e no inciso 2 a parte que a alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguído então veja imagina que num presente caso num caso hipotético o juiz recebeu um presente de uma das partes uma caneta montblã por exemplo esse juiz ele por ter recebido o presente de uma das partes ele poderia estar suspeito de julgar aquela determinada causa mas imagine que hipoteticamente a parte contrária faz a mesma coisa a parte contrária também presenteia um juiz com a mesma caneta com o mesmo valor então veja neste caso nós poderíamos caracterizar a hipótese do parágrafo segundo inciso 2 que diz que a parte que a alega se ela houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguído ele ao arguir a suspeição do juiz essa arguição conforme diz o parágrafo segundo ela será considerada ilegítima neste caso específicos nós temos a vedação do comportamento contraditório no processo que é o chamado venire contra factum próprio então veja tendo aceitado aquele órgão jurisdicional com a prática de atos que revele aquela aceitação a parte ela não pode em seguida levantar a suspeição do juiz porque isso poderia se caracterizar um comportamento desleal da parte punido no processo como nós falamos como aquela pessoa que litiga de má fé como você sabe lá no artigo 5º do código de processo civil ele diz que todas as partes têm um dever de agir no processo com boa-fé é o chamado princípio da boa-fé processual que não deve ser afastado então nitidamente nesse caso o legislador ele está prevenindo uma atuação de má-fé de uma das partes e ele está obedecendo aquele princípio estabelecido no artigo 5º do código de processo civil que revela que as partes durante durante todo o processo elas têm o dever de agir com boa-fé é a chamada boa-fé processual um exemplo importante que a doutrina traz sobre esse assunto é o seguinte imagine um advogado que adentre uma sala de audiência e começa a provocar e discutir com o juiz para caracterizar uma situação de inimizade e posteriormente ele fundamenta essa arguição de suspeição do magistrado neste caso nitidamente a lei está demonstrando para nós que esse advogado está agindo de má-fé ou seja ele está criando uma situação aparentemente de inimizade dele com o juiz para posteriormente querer arguir a sua suspeição e afastar esse juiz dessa determinada causa dito isso nós analisamos aqui até o presente momento todas essas causas de suspeição do juiz que como você pode perceber são todas causas subjetivas que demandam prova no caso concreto então veja o fato de o juiz ter sido declarado suspeito de julgar determinada causa para aquele caso concreto não significa que ele estará suspeito de julgar a mesma situação mas que envolvam outras partes por exemplo porque a questão da subjetividade quando nós estudamos as hipóteses de suspeição do juiz ela é muito forte eu não tenho como provar com um simples documento uma amizade uma inimizade eu não tenho como comprovar que efetivamente naquele caso concreto esse juiz ele poderá estar sendo parcial nós temos um exemplo muito interessante que é o seguinte quando eu tenho imagine a seguinte situação eu tenho um advogado que atuou por diversos anos em uma determinada comarca em determinado momento esse advogado resolveu estudar estudou com afinco e passou no concurso de juiz de direito e esse advogado que passou nesse concurso ele passa a atuar como juiz na mesma comarca em que ele foi advogado por muitos anos e a lei diz que neste caso o juiz imagine a seguinte situação o juiz foi advogado da empresa X durante muitos anos e aí enquanto na condição agora de juiz ele passa a julgar um processo em que ele atuou anteriormente como advogado defendendo essa empresa X essa hipótese é clara se o juiz foi mandatário da parte referente a este mesmo processo enquanto o juiz ele estará impedido de julgar aquela determinada causa mas imagine esse mesmo exemplo de uma outra forma esse juiz foi advogado da parte que está postulando em juízo no entanto ele não foi advogado naquele processo específico e a lei diz que para haver o impedimento o juiz tem que ter sido mandatário da parte naquele processo então nesse exemplo específico se o juiz não foi mandatário da parte naquele processo mas em algum momento ele foi advogado daquela parte que está postulando em juízo neste caso em que pese nós não possamos caracterizar a hipótese de impedimento nós poderemos caracterizar a hipótese de suspeição para aquele caso concreto porque se o juiz já teve algum vínculo com aquela parte ainda que não naquele processo enquanto era advogado esse juiz poderia ter um interesse por exemplo no julgamento daquela causa e se ele tiver o interesse no julgamento daquela causa ele poderia ser declarado suspeito mas pense comigo nem sempre haverá suspeição nesse caso porque imagina que esse advogado foi advogado durante 20 anos veja um cliente que ele teve há 20 anos atrás se hoje esse cliente for parte no processo esse juiz poderá ter até esquecido quais foram as situações em que ele atendeu há 20 anos atrás essa pessoa como advogado então o mesmo exemplo poderá ou não caracterizar a suspeição do juiz se nós conseguirmos provar por exemplo que esse juiz ainda mantém algum tipo de relacionamento com essa empresa que ele foi advogado há muitos anos atrás ele não rompeu os vínculos com essa pessoa ele poderia estar suspeito de julgar aquela determinada causa mas se o juiz nunca mais teve nenhum tipo de contato com aquele cliente que ele atendeu como advogado há 20 anos atrás no caso concreto a suspeição do juiz ela não estaria caracterizada por isso que nós falamos que as hipóteses de impedimento elas são objetivas já as hipóteses de suspeição elas são subjetivas e elas demandam avaliação caso a caso a presunção na suspeição ela é relativa ela não é absoluta então vai exigir análise de uma prova para o caso concreto nós estudamos que nas hipóteses de impedimento do juiz elas poderão ser alegadas no processo a qualquer tempo e a suspeição professora se for verificado que num caso concreto houve a suspeição do juiz neste caso a suspeição ela deve ser arguída pelo interessado no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato sob pena de preclusão então todas as hipóteses de suspeição elas devem ser arguídas pelo interessado no prazo de 15 dias se ele assim não o fizer esse direito estará precluso e o juiz estará apto para o julgamento da causa caso ele não tenha se declarado suspeito de ofício vamos a mais uma dúvida dos nossos estudantes de direito o próprio juiz pode de ofício declarar-se suspeito para o julgamento de um processo veja o juiz poderá se declarar-se suspeito para o julgamento de um processo por motivo de foro íntimo e o novo CPC diz esperançamente não há necessidade desse juiz declarar quais foram as razões que levaram a ele se declarar suspeito para aquele caso concreto declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo de ofício este processo não será extinto e sim será encaminhado para o substituto legal do juiz segundo as normas de organização judiciária então vamos encerrando a nossa aula de hoje em que nós tratamos todas as hipóteses de suspeição do juiz nós tratamos a situação de que essas hipóteses de suspeição são subjetivas neste caso a presunção relativa de parcialidade do juiz para o caso concreto que vai demandar provas para esse juiz ser afastado tratamos também a hipótese de que o juiz poderá se declarar suspeito de ofício por motivo de foro íntimo e neste caso não há necessidade dele declarar no processo as suas razões eu espero que você tenha gostado dessa aula até a próxima tchau tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto